Olá, vamos para a aula do e-book. Então, né? Bem-vinda a essa aula incrível, essa aula que vai para o meu YouTube. Eu já estendei na outra aula como faz, por que vim para o YouTube, né? Então, eu tô aqui me maquiando, eu tô com a minha aluna linda, maravilhosa Priscila aqui, e ela vai aprender por que que a gente tem que fazer um e-book, meu Deus do céu. Eu tenho um livro chamado Realizar. Simônio, traz esse livro Realizar para mim, que tá aí em cima do rack, por favor. Esse livro Realizar foi o primeiro que eu publiquei, era o modo coaching de alcançar objetivos. E aí, o livro Realizar... Falei, esse livro que tem Realizar em cima do rack, por favor, traga para mim. E aí, eu tô com um olho maior que o outro, né? Porque eu comecei a fazer o negócio e não terminei. E aí, eu tô no computador que tá no Realizar, é um azulzinho meu. O que tem vários. E aí, eu publiquei ele, e assim, é um poder quando você publica um livro, que é a coisa incrível, né? Só que assim, eu procrastinei muito. Inclusive, quando eu comprei na editora pra publicar esse livro primeiro, eu demorei... É, esse aqui. Esse aqui, ó. Hã? Então, deixa mais... Eu tô tomando um chá. Bote mais fraco pra mim também, bote um pouquinho d'água aqui pra mim. Ela disse assim, ela tomava um chá e fazendo careta aqui com o chá, eu também tava. Então, esse livro, Realizar aqui, foi em coprodução. Então, aqui, ó. Realizar o modo coach de realizar objetivos. E é em coprodução. Tá aqui, eu aqui. E eu fiz em coprodução com todas essas pessoas. Em coprodução. Em coautoria. Porque eu tenho mania de falar de coprodução. Pessoal que é hotmart, mas não é não. Aqui. Tá até pintado. Aqui, a gente pintou a casa de... Tem uma parede de rosa. Essa parede que eu tô, tá rosa. E aí, esse livro aqui, eu paguei, passei uns dois anos pra Alcaixão, pra poder fazer esse livro, né? Enfim. Resumindo, saiu, foi maravilhoso. Paguei um absurdo de frete, pra deixar o frete aqui. Fiz maior megação do planeta Terra pra poder deixar esse livro de São Paulo pra Aracaju. Obrigada, Samana. Pra deixar esse livro aqui de São Paulo em Aracaju, porque o frete era absurdo. E o livro é pesadão, ele é pesado, ele é bem pesado. E aí, eu comecei a ver que, tipo, eu fiquei pensando, por que que... E quando eu inventei de fazer, eu fiz rápido demais. Porque quando você vai falar daquilo que você vivencia, é fácil. Só é difícil você fazer uma coisa que é uma coisa que você vai inventar. E tem gente que tem até habilidade pra inventar história. Por exemplo, aqueles contadores de história. Tem gente que tem essas habilidades. No meu caso, eu descobri... Eu achava que eu era muito sem criatividade. Eu sempre falei isso pra mim mesma. Eu achava que eu era uma pessoa super sem criatividade. Eu não me valorizava com a minha criatividade. E aí, eu descobri o seguinte. Que existe um poder muito grande dentro de mim. E que se eu fosse contar aquilo que eu vivencio, é fácil eu fazer um livro. E que não precisa ser um editor. Hoje em dia, eu tenho uma amiga que até tava... Ela tava no YouTube essa semana com um grande player do marketing digital. E aí, ela tava contando como ela atinge, em 2020, 2,7 milhões de faturamento com o produto dela. E ela começou com um livro. E era um livro que era um livro físico. E aí, também tem um livro digital hoje. E, tipo assim, com o livro digital, ela vendia o livro a 80 reais na época. E ela mesma paga o gráfico, a edição e tudo mais. E ela mesma imprimia cada livro e mandava pras pessoas e tudo mais. E hoje, com a facilidade do mundo digital, com a pandemia que aconteceu, enfim, com tantas coisas, ficou fácil de você fazer um livro. As pessoas não tão mais atrás de uma coisa... E se você olhar a didática de um livro, por exemplo... Vou abrir esse meu aqui pra vocês terem noção, né? Esse aqui, ó. Você vai ver aqui a capa do livro. A capa... Essa mesma capa de dentro, que é a primeira aqui. No caso do livro aqui, você vai vendo coisas. Inclusive, no Google, você consegue ver coisas específicas que um livro. Realizar o modo coach de alcançar objetivos. Esse aqui é a primeira edição. Esse livro já foi vendido mais de 50 mil livros desse. Então, vamos lá. Editora, tal, tal, tal. Eu, inclusive, nos livros digitais, como eu quero ter uma editora, eu já coloquei o nome da minha editora. Então, eu já coloquei o nome da minha editora no meu livro. Nos livros digitais. Na minha editora, que eu quero ter mesmo a editora que vai imprimir meus livros. Aí, você pode colocar aqui as pessoas. Você pode produzir o seu livro com outra pessoa. O livro digital. Eu estou mostrando o físico, só para vocês terem uma referência. E qualquer livro que vocês pegarem, você pode só copiar a estrutura, né? A estrutura. Então, geralmente, as pessoas deixam uma mensagem. Deixam uma mensagem para alguém, né? Deixam alguma mensagem. Aqui tem uma mensagem. E vem o sumário. Só que o sumário é a última parte. Porque, na verdade, você faz o primeiro livro. Quando você está construindo, você faz o primeiro livro. Você vai escrevendo. Geralmente, a pessoa vai escrevendo. Depois, ela vai colocando em tópicos. Então, você pode fazer o sumário antes. Se você se sentir melhor, tipo, ah, eu quero falar desses tópicos. E falando dos tópicos e trabalhando em cima disso. Depois, você pode remontar eles. Eu faço o contrário. Eu primeiro vou escrevendo. E depois, eu vou vendo os tópicos. Em que ordem que eles vão ficando, né? Eu gosto de fazer uma ordem mais cronológica do livro. E gosto de colocar tarefas também no livro. Então, aqui, você pode ver o sumário. Apresentação simples. Você vê que é muito simples. É só você pegar o livro físico e você vai ver que tudo é muito, muito simples. Você bota o sumário. Depois, você começa a escrever. Não tem Paranauê aqui para escrever. Você vê que tem um livro. Tem a parte aqui, ó. Página 12. O número só. O número, o nome do livro, querida pessoa. Aí, começa. Não tem invenção. A página 13. Não tem nada. É só escrever. Eu não sei que marmota que o pessoal inventou na cabeça de ter um monte de coisa. Aí, no final, alguns colocam aqui, ó. Nessa página aqui, colocou o nome da editora. Nas outras, não colocou. E aí, vem para o segundo. Aí, coloca mais uma foto, uma imagem e um título. Mas, o título já está lá pré-definido. Não sei. Nada demais. E vamos lá. Aqui, no caso, foi várias pessoas, né? As pessoas foram colocando suas histórias e começavam a colocar ali o seu capítulo. Colocava aqui o capítulo, começava o capítulo, chegava aqui, continuação, a mesma coisa. Só a numeração da página e fazer seu livro. Esse livro é grosso, mas eu já fiz livros aqui que tem seis páginas. É um e-book épico. Eu estou ensinando uma coisa para a pessoa. De forma prática, simples e objetiva. Então, você pode ter mil e-books na sua vida. Você pode ter mil livros. A pessoa pode achar que é só um PDF. Não, é um e-book. É um mini-e-book. É. É um mini-livro. Depois, você pode compilar todas as informações, inclusive, se você faz conteúdo para a internet. Se você assistiu os seus próprios vídeos que você fala, você já vê que tem um monte de conteúdo que já está em vídeo que você pode transformar em e-book. Eu vou mostrar para vocês, assim, como eu comecei a fazer um ontem e já estou empolgada, eu comecei a fazer o segundo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu comecei a fazer. Deixa eu pegar aqui, ó. No meu Canva mesmo, tá? No Canva tem uma ferramenta aqui de criação de e-book, criação de livro. Vocês já podem fazer aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Vou pegar esse aqui, que eu comecei a mastigar, mas eu vou mostrar o passo a passo, ó. Criar um design. Aqui, em criar design, você vem em e-book. Digita e-book. Capa para e-book. Ele já mostra aqui, ó. Capa para e-book. Aqui, quem não conhece o campo.com, é um programinha maravilhoso de post, design e tudo. Você tem o design do seu próprio negócio, tá? Então, ele vai aparecer aqui. Já usa, né? Muita gente usa o Canva. Então, aqui, ó. Você começa a colocar, por exemplo. Vou colocar essa imagem aqui. Atrás dessa imagem, eu posso alterar 300 milhões de coisas. E aí, você tem já o título do seu livro. Vamos imaginar aqui que é a Priscila, que está aqui comigo, ao vivo. E é a Priscila. Eu vou pegar. Eu já tenho uma foto da Priscila aqui. Eu tinha feito uma brincadeira com ela lá no Pozo. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, para empolgar ela a fazer o primeiro e-book dela. Cabelos cacheados. Vou enviar para trás aqui e vou colocar aqui, ó. Como ser uma caixada empoderada. Como ser uma caixada empoderada. Eu coloquei aqui, como ser uma caixada empoderada. Aí, você tem como colocar várias letras e tudo mais. E, beleza. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, como ser uma caixada empoderada. Vou colocar 50 de tamanho aqui. E, beleza. Aqui, Priscila. Como é todo o sobrenome, Pri? Ferraz. Priscila Ferraz. Comecei o livro. Certo? Comecei o livro. Coloquei uma foto da caixada e comecei o livro. Isso aqui está no tamanho pequenininho, porque... Mas, se você abrir aqui, está em 47%. Mas, é só abrir aqui em 100%. E aí, você vai construindo o seu livro. Eu acho que eu coloquei faltando um pedaço. Aqui também está faltando um pedaço para baixo. Pronto. Agora sim. Como ser uma caixada empoderada. Priscila Ferraz. Aí, eu vou construindo os demais. Eu vou aqui em Templates. E ele já tem templates de coisas de livro. Aí, você tem coisas que você pode escrever. Coisas que você já pode realizar. Então, você pode ver tudo que você tem aqui. Templates de livro. Isso aqui são as capas, né? Você pode fazer as capas. Eu fiz uma capa aqui que já tinha. Eu posso pegar essas ideias aqui, alterar o fundo. E mandar bala. Mandar bala. Então, aqui. No Canva, tem algumas outras coisas que você pode fazer. Deixa eu ver aqui. E-book. Deixa eu ver aqui. E-book. Livro. Capa de livro. Capa de livro. Colagem para livro. Capa de livro. Capa de livro. Capa de livro vintage. Aí, tem de tudo. Colocar livro. Vou colocar aqui. No Canva, capa de livro. Ele vai colocando aqui. Várias opções. Capa de livro. Capa de livro. E-book. Capa de e-book. Tem todos os designs. Tem dicas de design. Tem recursos que são utilizados. Panfleto. Está vendo? Todos os recursos que o Canva tem. Tem mais fotos, mais ícones, mais tudo. Aí, ele vai explorando templates, educação, mídias sociais para você e tal, tal, tal. Certificados. Tem tanta coisa, Jesus, que você fica pirado de tanta informação. Planejadores, etiquetas. Você tem de tudo. Aí, você quer fazer, por exemplo, um calendário, etiqueta. Colocar no seu livro alguma coisa. É tanta coisa que você dá para fazer lá que você pira de tanta coisa. Olha como eu fiz esse aqui. Venda imediata. É um livro que eu pretendo publicar. Esse aqui é o design que eu fiz. Depois, eu mando para o meu design. E aqui, eu coloquei uma... Eu fui colocando do meu jeito. E fui dando gosto ao negócio, entendeu? Fui dando aquele sabor do meu jeito. Então, vendas traz liberdade. Então, eu esminucei aqui rapidinho. E coloquei uma tarefa. E fui colocando. Sem dinheiro, você adoece. Coloquei aqui. E vou colocar uma tarefa aqui embaixo. E aqui, você é pobre mesmo com dinheiro no bolso. Você vê que eu já fui me empolgando mais. Já fui deixando até menor a letra, né? Porque eu já comecei a me empolgar mais. E aqui, você vê que eu não inventei muito, não. Fui digitando. A mesma coisa. Eu criei somente a base que foi o primeiro aqui. Foi esse primeiro aqui. Eu criei essa base. E o resto, eu detalhei. Então, eu quero trabalhar com essa fonte. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como eu faria. Utilizando essa página aqui, ó. Eu vou pegar um título, certo? Depois, eu coloco lá a numeração. Mas eu vou pegar um título aqui. Você pode até pegar um template. Você pode até pegar um template aqui de página. De página que você gostaria de fazer. No meu caso, eu quero branco igual é os livros realmente. Sem muito... Em face, sem muita coisa atrás. Então, eu vou colocar em texto aqui. E vou colocar um título aqui. Eu falo sobre vendas. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a título. Venda seu conhecimento através de um livro. E eu coloco no tamanho aqui. Deixo aqui. Vou colocar um aqui. Eu já vou aproveitar que eu já peguei aqui, ó. E vamos ver aqui. Open Sans Extra. Open Sans Extra. Pronto. Deixa eu colocar maior, 75% pra chegar melhor. E pronto. E vou colocar aqui. Coloquei. E vou esmulçar aqui, ó. Pop Slide. Vou pegar aqui, ó. Pop Slide. Adicionar um texto aqui. Com o Pop Slide. Que é essa fonte. Pronto. E vou começar a esmulçar aqui. Se você tem mais de 14 anos, já teve experiência suficiente para dividir com alguém. Você faz isso frequentemente com seus amigos mais próximos. Aí eu vou escrevendo. Compartilha seus momentos íntimos, ideias. Ideias. Não tem mais acento. Ideias. Vida. Dia a dia. Já pensou em ganhar dinheiro compartilhando tudo o que você conta para os seus amigos, para o mundo? Esse é o poder de um livro digital. O tão chamado e-book. Tão chique você dizer para a sua mãe e seu pai que você escreveu um livro. Ontem mesmo, eu publiquei nas minhas redes sociais, que estava no meu terceiro livro escrito. E surgiu pessoas que eu não via há 10 anos, me parabenizando por eu ser uma escritora. Nesse momento, estou fazendo com você, estou te incentivando escrevendo meu próprio e-book. De forma simples e compartilhando a minha experiência de poder vender meu conhecimento escrito para outras pessoas ao redor do mundo. É mais simples do que você pensa, só não é fácil, porque as pessoas, porque você tem procrastinado levar a sua mensagem para outras pessoas. E imagina que seu conhecimento pode ajudar milhares, quem sabe milhões de pessoas a sair de uma situação para outra, Outra, com as informações contidas em suas palavras. Quanto mais você se cala, menos você escreve, menos pessoas são transformadas. Eu estou escrevendo aqui e depois eu edito, transformadas. Então, aí, beleza. Fiz aqui uma página inteira, falo com vocês, certo? Uma página inteira, falo com vocês. A gente não gosta. Peguei o que é isso aqui, Jesus. Veja se eu conheço muito. Gente, tudo que eu escrevi foi para o Bela Léo. Nossa. Enfim, escrevi aqui e foi para algum lugar. Foi para algum lugar lá embaixo. Não sei o que foi que houve. Ah, só que eu escrevi de novo, tá vendo? Seria bem bonito agora. Problema não. Então, você vai salvando aqui e você vai deixando, aí você deixa do tamanho que você quer. Acho que eu fui me empolgando no tamanho e ele deu o signal aqui. Não editei o tamanho. Mas aqui eu escrevi toda uma página, uma página em cinco minutos. Daquilo que eu conheço e manjo muito. Eu já sei o quão importante isso é. Eu já sei o quão isso é bom. Aí, deixei... Esse negócio eu não vou usar aqui. Deixa eu ver se eu... Gera alguma coisa aqui no meu... No meu texto aqui, deu um zinho. Por isso que eu gosto de fazer no Evernote. Vou até mostrar para vocês aqui onde é que eu faço. Vou no Evernote ou no Google Drive. No Google Drive você também pode colocar. Ou no Word, tá? No Word aqui no computador. Vou mostrar três lugares onde eu faço primeiro, antes de colocar em qualquer lugar. Então, eu coloco geralmente no Evernote, que já fica salvo online. Aqui, ó. Porque no Word, se desligar o computador, de repente não salva. Então, você pode fazer tudo que você... Tudo que eu estava escrevendo ali, eu posso escrever aqui primeiro, ó. Eu posso vir no Evernote, que eu amo de paixão, Evernote. Evernote já tem... Eu já tenho mais de dez livros inscritos só no Evernote. E aí, é só copiar e ir colando para o Canva. Vou fazer onde é que está o Canva aqui, que eu estava fazendo. Só copiar e colar para o Canva aqui, que está tudo certo. Vocês viram que, ao vivo, o negócio deu erro, né? Mas era só para explicar para vocês, se não fazerem lá. É engraçado, né? Então, assim, sempre eu faço em outro lugar. Então, aqui, ó. Você pode vir em uma nota no Evernote. Eu vou deixar o link do Evernote aqui embaixo no meu YouTube. Para você se cadastrar pelo meu link. Porque aí eu ganho um bônus no Evernote aqui. Ganho algumas coisas. Então, aqui, ó. Primeiro capítulo. E aí, você vai digitando aqui. Aí, você está no meio da rua, tem um aplicativo do Evernote. Você teve um insight. Aí, você vai colocar uma coisa, tipo assim. Mesmo que aquilo seja a primeira coisa que você vai colocar naquele livro. Mas, de repente, você escreveu ela pela metade. Lá no meio ou no final. Não importa. Porque depois você vai organizar a ordem desse livro. Então, você vai colocar aqui. Eu podia ter feito isso, né? Digitar tudo que eu digitei ali e digitar aqui. Para eu mostrar na prática. Mas foi bom mostrar para vocês que sumiu. Porque eu nunca faço lá. Eu faço sempre aqui e vou levando para lá. Então, eu vou colocando o primeiro capítulo do livro. Ou só capítulo. Livro. Venda imediata. Então, aqui. Beleza. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. E-book. Por que vender um e-book, né? Porque venda seu conhecimento com baixo custo e alto retorno. Aí, você vai... Aí, eu vou esmiossando. Porque é algo que eu já faço, que eu gosto de fazer. Então, você começa... Como é que você escreve um livro? Com aquilo que é mais forte em você. Você pode usar o Word também. Mas eu, eu geralmente não uso mais o Word. Dificilmente eu uso o Word. Mas acontece de eu fazer. Às vezes, até o bloco de notas eu uso. Dependendo do que eu estou fazendo. De onde eu estou. Enfim. Mas eu abro sempre o Evernote. E se você não tem hábito do Evernote, você pode ir para o Google Drive. O Drive tem o Drive... Os documentos que é... Você pode baixar o aplicativo Documentos do Google. Que é esse drivezinho aqui. Onde você vai pegar aqui, ó. Em novo. Você vai vir aqui em novo. Mais. Aqui é novo. Novo. Mais. Você pode abrir um... Conectar mais apps. E eu vou escolher aqui uma. Eu vou escolher uma. O Drive, né? Docs. Google Docs. Google Docs. E apareceu aqui. Deixa eu só ver porque ele está aparecendo. Vou colocar no Drive na foto agora. Acho que agora vai. Nem está aparecendo mais. O Drive aqui. Vamos ver o que ele está colocando aqui. Aqui, ó. Ele já apareceu aqui do lado. Até mudou. Não tinha visto. Já clica em Documentos aqui, ó. Ele já abre os documentos. Ele salva no seu Drive. Você utiliza lá. Aí você vem aqui, ó. Iniciar um novo documento em branco. E aí você pode utilizar online. E você, onde você estiver, você pode fazer aqui, ó. Inclusive, se você perceber aqui, ele tem uma opção. Deixa eu clicar aqui de novo. Isso eu estou no computador, né? Se você for fazer no celular, é o Google Docs. Google Docs. Esse é o Google Docs. É o Google... Os documentos. Ele tem algumas opções de modelos, ó. Está vendo, ó. Então, você pode fazer uma pesquisa de modelos, ó. Inclusive, deve ter livro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Galeria de modelos. Carta comercial. Não sei o quê. Total, total. Broxura para a educação. Trabalho escolar. Relatório. Plano de aula. Deve ter alguma coisa. Pode ser que tenha livro. Carta. Né? Carta, total, total. Beleza. Quase aquela coisa de escola de antigamente, né? Então, aqui você pode... Deixa eu colocar se tem livro. Deixa eu só ver se tem livro. Ah, não. Ele procura algumas coisas. Então, vou em branco mesmo. Vou digitar aqui e ele fica tudo online. Inclusive, você pode fazer com duas pessoas. Por exemplo, você quer fazer com uma amiga. Aí, ela digita. Vocês vão digitando. Vocês podem fazer o livro todo aqui, inclusive. Pode fazer todo aqui. E vai digitando o... Tudo o que você quiser descarregar. Primeiro passo é descarregar. Primeiro passo. Descarrega todas as informações. Iniciais, né? Iniciais. Vamos dizer assim. Iniciais. Depois, você vai inserindo informações de insights que você tem no dia a dia. Informações de insights do dia a dia. Do dia a dia. O terceiro, você vai para edição no Canva. Você vai para edição no Canva. Quarto, você vai anunciar que vai sair um e-book com o título tal. E criar expectativas no seu público. Você vai finalizar e enviar para quem te pediu. Te pediu. Tipo, você vai escolher dez pessoas para dar... Para dar gratuitamente. Gratuitamente o seu e-book. Seu e-book. Ah, tem uma informação importante aqui. Anunciar que você vai sair um e-book. Tá, tá, tá. Porque você já anuncia. E avisa. Avisa para os seus pais que você escreveu um livro. Um livro. Pronto. Agora você vai ter que publicar esse livro em nome de Jesus. Porque senão, seus pais vão endoidar. Eles vão querer uma cópia de espírito. Você vai ter que imprimir numa gráfica. Ou só para os seus pais. Finalizar e enviar para quem te pediu. E aí, monetizar esse e-book. Esse e-book. Nas plataformas. Deixa eu até aumentar. Aqui, deixa eu até aumentar. Eu acho meio pequeno. Nas plataformas. Eduz. Monetize. Monetize. O Hotmart. E, em breve, na Amazon. Na Amazon. Certo? Então, você vai monetizar isso aqui. Então, você sobe o seu e-book lá. E você vai poder transformar ele. Você vai dar um preço a ele. É o monetizar. Vou colocar monetizar para o segundo. Vou colocar valor no seu e-book. Depois, adicionar link do seu, da venda do seu e-book, da página da plataforma do Eduz. Do Monetize. No seu YouTube. Nos seus links de Instagram. E sempre falar dele. Imagina um e-book que resolve um problema, vamos dizer assim, é um problema mais profundo, vendido por 97 reais. Um e-book aí de 40 páginas, mais ou menos. 40 páginas. Ou um e-book, um e-book de 15 páginas, páginas, vendido por 27 reais. Vou botar 27 reais. Mas que resolve um problema. Tem que resolver o problema das pessoas, tá? E-book não é enchimento de linguiça, não. Pelo amor de Deus, não vai encher linguiça, não. Então, imagina aqui. Então, vamos fazer um cálculo básico. 97 reais vezes 100 pessoas, você vai faturar 9.700 reais. Se você tem, vamos imaginar que você tem seguidores aí. Você tem 20 mil seguidores. Vamos botar menos, né? Vamos botar 10 mil seguidores. Você tem 10 mil seguidores. Vamos imaginar que 100 pessoas, os teus 10 mil seguidores compram o teu e-book. Tu já faz 9.700 reais. 10 mil reais só com o livro. Se o teu assunto realmente resolver um problema grave da pessoa. Por exemplo, um e-book de como ver se a gastrite para sempre. Ela vale mais que 97 reais. Porque só o remédio que você usa pra gastrite já paga ali o e-book, né? Entendeu? Então, é uma coisa pra vida toda. É um conhecimento pra vida toda. Aqui, vamos calcular se você vender ele a 27 reais a 100 pessoas. Então, eu sugiro que você faça algo bem profundo. Que você vende mais caro. Você faz 2.700 reais. O trabalho é o mesmo, então. Imagina se você tem 10 mil seguidores e só 1% compra. Você tem 2.700 reais. Então, se você só tem 5 mil seguidores aqui, 5 mil seguidores e 1% comprar, você tem a metade disso. Tem 50. 50 aqui, 4.000 e 4.350, né? 3.350? Não, 4.750. Foi assim. 4.750 reais pra vender pra 100 pessoas. E aqui você vai descobrir um mundo totalmente novo. Você nunca pensou na vida. Só com esse passo a passo que eu coloquei aqui, eu já posso pegar isso aqui e incluir o meu e-book. Lembra que eu disse aqui, eu vou fazer o e-book, ó? Descarrega toda a informação, tal, tal, tal. Como fazer o e-book, ó. Passo a passo de como vender o seu conhecimento. Vou colocar bem aqui, ó. Já que ele apagou o meu negócio aqui, eu vou colocar aqui. Pronto. Vou descarregar aqui, informação. E aqui eu vou fazer a edição. E aí, aqui eu trabalho na edição, mas tá lá, tá algo bonitinho, né? No meu, no meu coisa lá. Eu vou fazer a edição aqui, vou colocar o que eu já defini, que é o pops light. Quero que ele seja... Aí vou descarregando. Aqui eu coloquei tudo maiúsculo, né? Não colocaria tudo maiúsculo. E vamos lá. Diminuir aqui a letra. E vou colocando isso aqui. E vou colocando tópicos. Aqui, ó. Colocando tópicos. No campo eu já consigo colocar tópicos, ó. Depois, vou clicando aqui, ó. Depois a gente já vai fazendo, ó. Informações, insights, o dia a dia, tal, tal, tal. Anunciar. Aí eu vou fazendo os tópicos aqui, ó. Anunciar, tal, 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 nananana. E você escrever o livro, finalizar. Aí você vai editando. E aqui você já tem mais uma página do seu livro, que é algo do meu dia a dia. Que você não precisa ter esforço, porque é algo que você faz no seu dia a dia. Então, inglês, mas eu não tenho, não sei escrever. Tá bom. Você marca uma aula. Vou colocar até aqui, ó. Mas... Vou digitar bem aqui, porque eu vou perder de novo, né? Já vou aqui com o pensamento. Vou pensando já, pra não precisar fazer a reeditação, porque tá tudo no maiúsculo ali. Como eu sei colocar no minúsculo fácil, mas é que vou colocar aqui, ó. Mas, se você acha que não consegue, vou te dar uma dica. Marque uma aula sobre o assunto que você quer falar no livro e chame algumas pessoas interessadas no assunto. Como eu agora estou com duas pessoas ao vivo me assistindo enquanto eu escrevo. Eu estou ensinando-as a como montarem seus e-books. Você pode ensinar como ter cachos definidos, fazer ser empoderada com as roupas, e ser empoderada através da moda, como se vestir de forma confortável, como eliminar a sua gastrite, como ser feliz em tempos de crise, como ter uma mentalidade de magro, e por aí vai. Enquanto você dá a aula, você anote tudo o que você fala resumidamente, resumidamente, e vá adicionando tópicos e você vai ver que ao final de uma hora de aula você escreveu umas cinco páginas do seu livro. Repita esse feito algumas vezes e terá um livro de 40 páginas sobre o assunto. Se ficar sem assunto, pergunte a quem está assistindo qual a maior dificuldade dela no assunto proposto. Então, escrevi mais um pedaço do livro. Fez sentido? Eu estou fazendo na prática aquilo que eu farei lá. Eu fiz na prática para vocês como eu estou fazendo o livro. Fez sentido para vocês? Destragou aqui um pouquinho alguma coisa em vocês? Me fala, por favor. Oi? Abre o áudio. Nome de Jesus. O meu chá. O áudio de vocês está fechado. Super, Gleice. Já vou começar a fazer o meu, viu? Os meus. Que delícia. Entendeu? É, tipo, tão fácil fazer um e-book. Né? E você pode fazer assim, ó. Você pode fazer tipo pedaço. Você pode liberar um e-book. Você pode liberar um e-book só uma com três páginas. Que já ajuda uma pessoa que está desesperada. E traz uma clareza, né? Organização de conhecimento. De ideias. Gente, o que eu tenho de ideia no Evernote não está no gibi. O tanto de aula que eu já fiz na minha vida, todo dia. E aí eu vou fazendo as aulas e vou digitando. Quando eu vou digitando, é o poder. Quando eu participo de uma Sermide, uma aula. E eu vou anotando tudo da aula. Você não tem noção. O que é que sai da minha percepção da aula. Eu tenho uma aula que é impressionante. Tipo assim, ficou uma coisa linda. Ficou uma coisa assim, super incrível essa aula. Tipo assim, de tanta riqueza que saiu de lá, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês essa aula aqui, ó. Tipo, de coisas que, tipo... Ficou muito legal. Ficou muito massa. Aqui, ó. O Mastermind que eu participei do Eugência Hipodérmica. E aí eu fui digitando, ó. Aqui, eu fui colocando. Não sabe por que... Eu fui colocando tópicos, né? Não sabe por que o grupo está fechado. É feito uma nada. Uns saem, outros não. Não focação na cópia. Fui anotando. Grupo de WhatsApp e tal, tal, tal. Deixa eu ver se... Não é esse. É esse, mas... Ele tá... Esse aqui tá em completo. Aqui é esse. Pronto. Deixa eu ver. Não é esse também. Hipodérmica. Mastermind. É o Mastermind. Isso mesmo. Mastermind. Hipodérmica. Deixa eu ver aqui. Mastermind Hipodérmica. Todas as notas. Deixa eu achar aí daqui. Mastermind Hipodérmica. Esse ficou assim, tipo, surreal. Reunião com a minha equipe. Tudo que eu falo, eu vou anotando. Gente, você não tem que ver. Todo dia. Todo dia eu tenho reunião com a minha equipe. Dez horas da manhã. Todo santo dia. Aí todo dia a gente anota coisa. Todo dia sai um insight diferente. Eu falo uma coisa assim, aquela frase que é só minha. Sabe? Só minha. Aí sai aquele negócio assim, tipo... Esse mesmo do sacrificar, não sacrificar, foi uma coisa que eu... Eu fiz uma reunião com um amigo. Deixa eu só fechar o áudio aqui da T. Que tá saindo. Não sacrificar. Aí a gente começou a conversar. Aí eu disse, olha, você não pode... Não abra mão da sua família. Tem tempo com os filhos. Lazer. Financeiro. Tempo com os amigos. Tempo pra atividade física e tempo pra alimentação. Aí, ó. Várias histórias... Várias histórias de sucesso se formaram com esses tipos de sacrifício. Vários gurus sempre falaram pra mim que eu tinha que abrir mão de um monte de coisa assim, como um tempo com a família. E aí eu disse, não. Tem alguma coisa errada. Não entra na minha cabeça que eu tenho que abrir mão da... Como é que eu faço pra eu ser uma pessoa que eu não abro mão dos meus princípios? Aí eu fui falando pra ele. Aí eu tenho que... Eu tenho que sacrificar... Ó, conhecimento correto, desenvolvimento pessoal. Eu tenho que sacrificar o sono, a preguiça, cuidar da vida dos outros. Isso foi da minha cabeça e veio fluindo. Veio aquela coisa de Deus no meu coração. Porque eu li a Bíblia e a Bíblia, tipo assim... Puxa, faz sentido isso aí. A Bíblia diz que vai ser com preguiçoso, né? Vai ser com a formiga, com o preguiçoso. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Mas da mesma forma que ele fala que a gente deve trabalhar, porque aí é uma pessoa preguiçosa que não faz nada, que vive nas redes sociais, tá lá com 30 anos, dependendo da mãe. Tem gente que é assim. E aí ele fala com essas pessoas. Ele não fala comigo que tem uma família e que simplesmente tem que viver de trabalho. Entendeu? Ela tá falando... Tem um contexto por trás daquilo. E o trabalho dignifica também uma pessoa. Por exemplo, uma mulher que só vive dependente do marido, não vive bem, ela vive frustrada, ela tem dois, três filhos e ela vive frustrada porque ela não conseguiu colocar a profissão dela ou ela conseguiu ajudar em alguma forma ou contribuir com a missão de vida dela. Aí ela quer, às vezes, ajudar a outra pessoa com a missão de vida dela e ela simplesmente não faz. Ela tem que abrir mão. Aí sim, na Bíblia, fala sobre isso. O trabalho dignifica o homem. Porque a sensação de você estar ajudando outra pessoa, o trabalho é isso. Você ajudar outra pessoa. Você contribuir com outra pessoa. Trabalho não é dinheiro. Trabalho é uma contribuição. E em troca disso, você pode receber financeiramente ou não. Então, mesmo que a pessoa tá lá, tem filho, marido, caso, tudo mais, mas se ela não sente que ela trabalha, que ela contribui, ela se sente improdutiva. Então, se a mulher, por exemplo, ela vive uma vida pra casa, mas ela não ajuda outras pessoas, tipo, ela faz um trabalho social. Trabalho social. Porque o trabalho não precisa ser remunerado. A pessoa se sente útil pra outras pessoas. A pessoa, sei lá, ela contribui com uma instituição carente. Ela vai lá, dá um tempo de qualidade no hospital. Ela dá um tempo de qualidade na internet, no YouTube. Ela dá dicas. E várias coisas que a pessoa pode fazer. Que elas, aí sim, o trabalho dignifica o homem. Ele se sente dignificado. Ele se sente digno. Mas quem sente que não trabalha, até a dona de casa mesmo já trabalha pra caramba, quando ela trabalha sem satisfação em fazer aquilo, ela se sente feliz por aquilo, porque ela contribuiu com a família dela. E por aí vai. Mas, geralmente, esse trabalho é ajudar outras pessoas. Então, dignifica a nossa alma. Mas você não precisa abrir mão do que é princípio, que é sua família. Família é princípio, né? Cuidado seus. Então, aqui, ó. Eu tô com... Eu tô engraçada, viu? Porque eu tô achando que eu tô com um negócio maior do que o outro aqui na minha cara. Maquiei aqui, gravando. Então, aqui, ó. Cuidado da vida dos... E foi fluindo, sabe? Aí a gente foi conversando. E beleza. Isso aqui é um conteúdo que vai de encontro. Vai ir contra tudo que as pessoas geralmente falam. As pessoas falam na internet. Você tem que abrir mão. Pra você ter sucesso, Você vai ter que abrir mão de tempo de qualidade com a sua família. Você vai ter que ter pra poder você alcançar o resultado que você almeja. Você tem que abrir mão do seu sono. Você tem que dormir madrugar e tudo mais. Pá, 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 pá. Só que aí você tem que abrir mão é da preguiça. De quando você tá... Você precisa... Você queria dormir. Aí você acorda tarde. Você atropela as coisas. Aí, sim. Você tem que ter mão da preguiça de fazer as coisas que você tem que fazer. Da procrastinação daquele... De levar a sua mensagem. É tanta coisa que você tem que abrir mão. Que não faz sentido. Da televisão. Deixa eu ver se eu coloquei televisão aqui. Coloquei. Televisão. Mentor. Mentores têm os mesmos princípios que você. Você não concorda com aquilo que o mentor fala. Mas você continua seguindo aquela pessoa. Não faz sentido isso. Né? A pessoa não concorda com os princípios que a pessoa... A pessoa segue. E você continua. Não sigam pessoas que não te seguem. Não critico. Não vou ofender. Tá tudo certo. Aí cada um vive sua vida. Por quê? Porque eu decidi cuidar da minha vida. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é engraçado que eu tenho um... Deixa eu ver se eu tenho esse aqui. Esse modelo aqui tá... Eu não sei por que que o Evernote tá assim, meu Deus do céu. Modelos de conteúdo. 500. Eu tenho um aqui que é 200. Esse que tá em branco. Modelo do brief e do feed. Modelos em sites de conteúdo. Ideias que surgem a todo momento. Aqui é o lugar de colocar as ideias e virar... É porque ele vai salvando. Às vezes eu vou salvando duplicado. Então, deve estar duplicado esse aqui. Checklist do que fazer. Experiências. Copies. Criar. Ah, eu salvo muito. Página de outras pessoas que eu vejo, que eu acho interessante. Aqui, ó. Páginas. Anúncios. Então, eu quero fazer um anúncio de emagrecimento. Eu tenho um produto de emagrecimento. E aí eu quero... Eu vou olhando os anúncios que vão acontecendo de emagrecimento e vou salvando. Eu printo e vou colocando aqui, tá vendo? As ideias que as pessoas vão colocando. O Instagram da pessoa. Eu vou colocando aqui, ó. Deixa eu procurar o que eu disse pra vocês. Que foi um mastermind que eu assisto super legal esses dias. Páginas de vendas. Aqui no Evernote eu coloco tudo, né? Coloco tudo na vida. Que é muita coisa. No Evernote eu coloco respostas pré-salvas que eu já deixo aqui. Eu coloco... Quando eu dava check, né? Quando eu antigamente, quando eu usava check, eu tenho um check de, tipo, 2016 aqui. Que eu dava o check, o contrato que eu assinava. Eu printava o contrato. Tirava foto do contrato e colocava no Evernote. Aqui, ó. Aqui eu tava fazendo um brainstorm do nome do produto. A gente faz vários nomes de produto. E qual foi o produto que ganhou? Foi o... Foi o... É... É... Bariátrica sem reganho. Bariátrica sem reganho. Foi o que ganhou. A gente fez vários aqui. Um brainstorm e vai colocando. A equipe toda vai trabalhando em cima daquilo lá. Tem uma pergunta, eu acho, aqui. Tem pergunta? Deixa o chat abrir aqui que ele tá bom. Peguei a nota mais. Tá, tá, tá. Achei. Achei o que eu queria mostrar pra vocês. Pela pesquisa que foi mais fácil. O chat não tá abrindo. Deixa eu tirar aqui. O Evernote é uma plataforma gratuita. É gratuita. Mas só se cadastra com o meu link, tá bom? Pra poder ganhar os prêmios da Evernote. Vou te mandar o meu link da Evernote. Vou terminar aqui. Aqui, ó. É o que eu vendo aqui, ó. Tem produtos high ticket. Posicionamento. Liderança. Tem um time. Um monte de estrutura com o dinheiro dos outros. Se chama Other People's Money. Questione tudo. Seja livre. Olha o tanto de coisa que eu vou escrevendo em duas horas de reunião. A gente não vai ser mais. Aí eu escrevendo coisas. Eram minhas. Não era o que eles estavam falando. Eles falavam uma coisa e viam um insight na minha cabeça. Minha. Da minha cabeça. E eu ia jogando lá. Tipo, se você tá me escutando, você não tá anotando no Evernote. As fichas que estão caindo pra você, você tá perdendo tempo. Tá perdendo duas páginas do e-book. Porque não é o meu conhecimento. É aquilo que já tava dentro de você que é revelado. Eita foda. E tá vendo que eu falei uma coisa, tipo, poderosa? Aquilo que tava dentro de você que está sendo revelado. Percebeu? Eu até gostei. Vou até anotar isso aqui agora. Pera aí. Vou botar aqui, ó. Não é sobre o meu conhecimento. É sobre o que estava dentro de você que está sendo revelado. Quando você anota, anota, uma aula, um vídeo, ou simplesmente documenta suas ideias. Percebeu? Eu documentei. Preciso não esquecer desse detalhe que eu acabei de falar. Acho massa. Mas, isso que eu falo. Vou voltar lá pro Evernote. Cadê o Evernote da minha vida? Pronto. Eu vou ler bem rapidinho os insights que vieram na minha mente aqui, ó. Questione tudo. Seja livre. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é crescer todo dia, em todas as áreas da vida. Conteúdo é semente. Tráfego é compra de hectares. É uma terra. A terra de comprando terra. Ferramentas são maquinários. Times são operadores das máquinas. Vendas são os resultados da semeadura. Depoimentos e críticas são testes do solo. Posicionamento. Você se posiciona, você vai ter crítica. Não tem jeito. A qualidade da semente é essencial pra você ter uma boa semeadura. Seja autoral. Não quebre princípios. Tudo que for entrar e fugir dos princípios, foge que é cilada. Entrar em grupo de WhatsApp que foge dos princípios é cilada. Autogoverno é o ato de liderar a si mesmo. O homem que governa a si mesmo é maior do que o que ganha uma guerra. Não pode remover um pilar. Se remover um pilar, vai tudo ao chão. Você não pode remover pilares, que são princípios. Revendo meus princípios. Autogoverno. Individualidade. Não tem como transbordar se eu não me amo. Mordomia. Mordomia é servidão, né? É a servidão. Não tem o mordomo do Batman. Eu dou esse exemplo aqui do mordomo do Batman. Mordomo do Batman, ele era administrador. Ele não é nem aquela coisa de ver como empregado. Ele é o administrador das coisas do Batman. O meu nome dele é o Alfred, né? Isonomia. Onde eu entrego conteúdo de acordo com a minha capacidade. Na Bíblia tem o parábolo dos talentos da Bíblia. O tesouro foi dado de acordo com sua habilidade. Mateus 25, 14 e 30. Porque será também como o homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos e a outro deu dois e a outro um talento. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, isonomia, né? Você vai entregar o conteúdo se acha incapaz de dar um conteúdo. Só que esse conteúdo você vai dar de acordo com a sua capacidade. Então, você vai evoluindo e você vai entregando o conteúdo de acordo com a sua capacidade. Se você não acha que você sabe tudo, não se compare com outras pessoas que, tipo, já fizeram milhares de coisas antes de você. Então, não tem como comparar. O princípio da lavoura, se quiser prosperar, é só plantar. Distribuição de conteúdo é plantação, é princípio. A lavoura, ela é princípio. Então, nunca quebra princípio. Nunca queira ter resultado e queira colheita sem antes plantar. Reflexão. 13 horas de trabalho. Aí, eu estava fazendo a reflexão do trabalho de uma pessoa. Thomas Edison disse, na Revolução Industrial, 99% é transpiração e 1% é inspiração. E eu pensei, né? Na hora, eu fui digitando. Era verdade até lá. Quando Thomas Edison disse, isso era verdade. Época da Revolução Industrial. Estou dando uma aula, está vendo? Aqui, isso tudo foi... Saiu uma página de e-book aqui, ó. Agora, com a nova tecnologia, o inverso é 99% é inspiração. Que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Inspirando vocês. Planejamento, organização de partes, documentação, pesquisa, recrutamento, estratégia, execução planejada. E 1% só que é ralação, transpiração. O 91% você está se inspirando. 1% vai ser o design. Você pode até pedir para outra pessoa fazer. Mas é inspiração, organização. Aquilo que você define o que você vai fazer e o que você realmente vai fazer. Vai matar a procrastinação. Não estamos na era industrial mais. Mas muitas pessoas foram treinadas com esse hábito e acabam por procurar o que dá mais trabalho. Ou seja, passou 99% do seu tempo transpirando, ralando, suando, porque acham que é isso que vai dignificar. Não é isso que vai dignificar. O trabalho dignifica o homem, mas o trabalho é ajudar pessoas. O trabalho não é um ralar feito... Eu tenho uma máquina maravilhosa que é a internet e continuar abrindo a terra com o machado. Entendeu, né? É tipo, eu sei que tem uma máquina... Hoje, o trabalho de mil pessoas, antigamente, numa lavoura, uma máquina faz. Um cara, dentro do ar-condicionado, num trator, no ar-condicionado, consegue fazer o trabalho de mil pessoas. Não faz sentido você querer ser uma das mil pessoas. Tá certo? Você foi treinada assim, mas você não precisa ficar a vida toda assim, não. Até falei aqui, numa lavoura antes precisava de mil pessoas, agora precisa de um homem que fica no ar-condicionado. Exercício, brincar com criança. Aí eu coloquei exercício, porque lembra que eu falei que fazer tarefas é o que é mais importante. Não é o que eu falo. É a tarefa que você define a partir daquilo que eu falo. Extrair de você a vontade de criar um e-book e tal. Qual o dia que você vai lançar esse e-book? Amanhã? Então, tá bom. Qual o tema desse e-book? Você vai se permitir realmente executar essa tarefa ou vai ser só mais uma coisa que você vai dizer que vai fazer ou não vai fazer? Então, os exercícios. Aí eu coloquei exercício. Brincar com as crianças por quatro horas no domingo. Assistir cineminha, fazer pipocas, piscina dentro de casa, que a gente tava na pandemia, não tava na pandemia. Diversão sem celular. Fichas caindo. Eu não sou escrava do trabalho. Tarefas. Melhorando meu home office. Cadeira, apoio para os pés. Novo microfone de lapela boia. E eu comprei isso aqui. Cabo mini USB para a cama Sony. Ficar com o webcam. Fazer meu lançamento. Me lançar como Excel. Eu sou foda. E Deus ordena que eu vá e faça. Já coloquei aqui. Vou até desmarcar isso aqui, porque isso aqui deu ruim. Distribuição de conteúdo. Visualizar. Novos caminhos, novas pessoas, novas ações, novos resultados. Isso tudo era o pessoal falando e essas fichas caindo. Se você quer alcançar a gente... Eu não vou ler tudo, não. Porque depois, se vocês quiserem aqui, você vê aqui. Olha que legal. Para prosperar verdadeiramente, prepare a terra. Compre semente de qualidade. Prepare a terra antes de chegar a semente. Compre semente de alta qualidade. Plantar e regar. Adubar. Colher. Comercializar e replantar. Bom, daí eu fui fazendo reflexão de tudo que eu fui falando. Pronto. Eu tenho aí três páginas de um e-book pronto. E que se eu for mastigar cada tópico daquele. Falar sobre plantação. Falar de cada princípio. Eu já dar mais umas 20 páginas de livro. Porque cada coisa que eu estou falando aqui. Se eu só falar e depois só me escutar. Ah, eu falei e eu vou repetir a escutativa. Eu estou... Eu entrei no Zoom e comecei a falar com a pessoa. Assim como eu falo com um amigo. Ajuda uma pessoa, um cliente e tudo mais. A destravar em alguma coisa. Eu estou dando aquela pessoa. E quantas vezes o cliente pergunta para você. Por exemplo, a Elisa que trabalha com moda. Mas não dá para fazer e-book de moda. Mas é óbvio. Você pode fazer um e-book com os seus produtos. Por que isso aqui? Utilizar em ocasiões específicas. Então, por exemplo. Você pode fazer um e-book colocando a imagem dos seus vestidos. Das suas roupas. Olha, olha. Três tipos de looks assim que você pode fazer com isso aqui. Aí ela vai lá tirar foto. Pá, pá, pá. Bota os looks. Porque tem livros visuais. Tem pouquíssimas palavras. E muita foto. E ela manda para o cliente dela. Aquele cliente que tem a idade específica. Para tal idade. Ou para sair para alguma coisa. Essa que é a ideia. Por exemplo. Ela mora em uma cidade. Que tem alguma coisa que a pessoa faz. Tipo, para ir no açaí. Um exemplo, né? Um açaí. Só uma coisa que eu pensei agora. Que eu adoro açaí. Adoro ir no açaí. Então, para aí você dá aquela passeadazinha com os amigos no açaí. Aí você pode usar essa. Pode usar essa. Você pode falar sobre as cores das roupas. Você sabia que a cor amarela. No Feng Shui. Você pode dar uma olhada. A cor amarela. Que significa riqueza. Aí você tem várias. Você pode olhar aqui. Aí você pode pegar uma blusa rosa. Com uma cor amarela. Naquele dia você quis demonstrar a riqueza. Feng Shui. Você pode colocar aqui. Feng Shui cores. Cores. E você pode colocar aqui. Ou Feng Shui. Eu tenho outras coisas também de psicologia das cores. Mas eu gosto do Feng Shui. Por exemplo. Eu pintei minha casa aqui. Toda baseada no Feng Shui. Eu coloquei essa parede de fundo. Ela está rosa. Ela está bem rosa aqui. Porque eu estou com a minha webcam com um problema de cor. A frente está amarela. O quarto do meu filho tem um azul maravilhoso. Com elementos de amarelo no meu quarto. Aí eu fui fazendo. Na casa. Na minha sala. Eu coloquei um elemento família. Onde tem um sofá. Eu coloquei um elemento verde todo. Então tudo isso faz diferença. Por exemplo. Eu gosto de dar aulas agora com cores amarelas. Com cores verdes. Com blusas verdes amarelas. Eu gosto de fazer assim. Então assim. Por que? Saúde. Família. Você vai sair com a sua família. Eu uso um verde. Que é um elemento. Um elemento que inspira família. Então você pode fazer isso com as cores. O rosa. Riqueza e prosperidade. Inspira gratidão. Você pode usar um rosa. Aí você pode fazer a brincadeira das cores. Com as roupas que você tem. Então esse pode ser um e-book de 10 páginas. Até mesmo para inspirar. Em vez de você ficar mandando só catálogo de venda. Você vai começar a inspirar as mulheres. Agora de outra. Ou não sabia que o rosa inspirava gratidão. Você sabia? Que o rosa inspirava prosperidade e riqueza. Você sabia que o amarelo é o centro. É o elemento da terra. Você sabia que... Aí tem várias coisas que demonstram. Demonstram o vermelho. Cores mais fortes. Amor. Matrimônio. Então você vai sair com o namorado. Veste um vermelho. Coloca alguma coisa. Um acessório vermelho. Se você não tiver uma roupa. Você coloca uma blusa vermelha. Você coloca alguma coisa que dê aquele tchan do vermelho. Então o azul é mais de conhecimento. Mais de aprendizagem. Inspira mais silêncio. Mais concentração. Então você sabia disso? Então você vai estudar, por exemplo. Usa roupas mais claras. Mais assim. Um azul mais clarinho. Ou uma calça jeans azul. Porque inspira mais silêncio. Então olha que detalhe. Você faz um e-book. Só de dicas. Enquanto você está mandando um catálogo. Ao mesmo tempo que você está mandando um e-book. Para a pessoa. E a pessoa consegue olhar ali com mais facilidade. Imagina você ter que olhar aqueles catálogos. Sem graça. E aí você fazer um e-book. Está entendendo como é que é? É construir toda a sua ideia de formato. A gente até estava com a... Ontem tem uma pessoa também que tem loja aqui. Ela estava aqui na aula. Ela queria mostrar a identidade dela. Ou a vontade que ela tinha de mostrar. Além da roupa sobre a família. Ela queria mostrar. Talvez um e-book demonstrasse mais do que aquele... Ou fotos que demonstrassem alguma coisa. Falando sobre a família. Talvez ali... Eu até vou dar essa ideia para ela depois. Ela poderia colocar nas fotos do Instagram. Olha. Duas irmãs. Alegria de duas irmãs usando a roupa. Tal. Por que usar essas roupas assim. Estilo casual. Enfim. Várias coisas assim. Vai sentir isso para vocês? E o mais importante agora. Quais as tarefas que vocês vão realizar? Coloque aí qual a tarefa que você vai realizar a partir dessa aula. Minha mãe está aqui na aula. Entro na aula. E mamãe. Vê isso? Minha mãe está engajada. E eu com o olho maior que o outro. Uma sombra. Eu faço com a pessoa. Levanta o outro também. Levanta. Eu já quero montar meu e-book. E quando você vai fazer isso? Ah, essa semana, né? Quando? Já adorei. Deixa eu mandar... Briceira, deixa eu mandar meu link para vocês cadastrar no Evernote. Ah, e manda que eu também quero. Vou mandar aqui. Até lá no grupo. Monta pelo... Monta pelo Canva? Monta pelo Canva. Eu falei antes... Eu vou mandar a gravação para você assistir o começo da aula. Tá. Beleza. O Canva é super simples. Eu mostrei, inclusive, o meu. Que é super simples. Se você pegar qualquer livro que você tem em casa, você vai ver que eles são super simples de escrever. Você vê aqui. Olha o que é que tem aqui. Nada, né? Só tem escrito. Não é para você ficar desenhando milhares de coisas. Se você quiser colocar imagens, eu tenho livros aqui que tem imagens. Eu adoro livro que tem. Por exemplo, você vai fazer uma coisa específica, como um gráfico. Aí você bota uma foto. Planilha financeira. Eu tenho uma planilha financeira minha. Então, eu printo um pedaço da minha planilha financeira e coloco no livro. Se eu vou falar naquele assunto, naquela página, vai ser sobre isso. Aí eu quero demonstrar, por exemplo, um gráfico específico. Eu coloco aquilo, um print, entendeu? Aí você pode fazer isso. E, inclusive, você que trabalha com roupa, você vai ter várias coisas ali de imagem. Então, você pode ter um livro com muita imagem. Também pode. Mas, tipo assim, eu quis mostrar aqui que quem quer vender conhecimento não precisa de uma edição minabolante. Se você abre um livro aqui, é um livro, é para ler, entendeu? A pessoa quer fazer um design não sei de onde da vida, entendeu? Eu vou mostrar um livro que eu comprei nos Estados Unidos agora. Peraí, deixa eu pegar para vocês verem. Esse aqui, que ele tem imagens, ó. Mas ele é tipo assim, é uma aula printada, entendeu? Ele vai explicando aqui. Aí ele vai colocando alguns elementos assim, tipo assim, ó. Ele vai fazendo algumas explicações, tipo, para ficar uma figura. Aí ele vai falando aqui sobre vídeo, ó. Sobre vídeo. Isso aqui é para fazer funil de venda e tudo mais. Aí tem alguma coisa que ele faz aqui, ó. prospect code, prospecting code, retargeting tal, 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 80%. Aí ele vai fazendo só uma ilustração, mas aí é uma coisa mais, sabe? Aquela coisa, tipo assim, ó. Pescar um peixinho. Ó, ele fez bem simples. Esse cara é multi... Ele é bilionário. Esse cara aqui, ó. Aí ele vai fazendo esse negócio bem assim, tipo criança mesmo, desenhando. E assim, eu até já fiz coisa assim, tipo eu desenhando. Até uma ideia. Vou até botar um negócio assim, e eu mesmo desenhando na mão. Fazer um desenho na mão. Aqui, ó. Um print, ó. Um print, tá vendo? Ele tirou um print. E nesse print aqui, ele fez um demonstrativo, ó. Cover photo, intro section. Ó. A imagem, para você faturar com a imagem e tudo mais. Ele colocou um print de como funciona o Facebook dele. Network, conversação, tal, 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 tal. Start na conversação. Como é que essa pessoa vai entrar em contato com ele. Aí ele vai colocando aqui, ó. Colocou um print de um negócio do Facebook dele, ó. Uma postagem no Facebook dele. Como é que ele faz uma postagem no Facebook dele, chamando as pessoas para alguma coisa. Aí ele coloca a figura. Aí só isso. É o dia a dia. Documentando aquilo que já faz. Se você quiser adicionar uma imagem, tá vendo? Essa aqui é a imagem dele no Facebook. Aí ele vai fazendo isso, e vai fazendo isso. Printando. No meio da conversa. Colocando em tópicos, ó. Depois você organiza em tópicos. Eu gosto desse modelo. Muito, muito, muito desse modelo. Então, aqui, ó. Já tive umas ideias para colocar no meu ali. Step 4, Step 5. Você tem um passo a passo de como você fazer. Conversação, dominação, tal, tal, tal. Ele é um livro que... Sabe quanto você fez esse livro aqui, ó? 20 dólares, 120 reais. 120 reais. Então, assim, conhecimento que vale muito. Os Estados Unidos, ele, ó. Capa dura, ó. Capa bem durinha. Esse meu já não é... Esse meu aqui não é capa dura. Mas ele é bem grosso, ó. A capa... A capa é uma capa boa. Mas não é barato. Esses livros para se fazer. Então, assim, no mundo digital, você tem o poder. E depois você ainda pode transformar isso no livro impresso. Isso é muito poderoso, né? Minha mãe, estou escrevendo, mamãe, esse mês, 4 livros. Viu, mãe? Eu sou uma escritora de renomada agora, viu? Escritora de renomada. Agora eu tenho sete livros nesse mês agora. Minha mãe está aqui, ó. Tem que falar para a mãe. Vocês têm que falar para a mãe de vocês que vocês têm livro. Porque ou coisa para orgulhar a mãe é a gente ser escritora. Misericórdia. Né, mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Hum... Ah, você quer fazer os esfumaçados? A Priscila quer fazer os esfumaçados. É um segredinho que tem aqui, ó. É uma imagem esfumaçada que eu tenho. Eu vou compartilhar contigo, Pri. Espera aí. Ela é uma... Até compartilhei com a Gleice Kelly. Essa foto aqui, essa imagem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa imagenzinha aqui, ó. Tem um nomezinho dela aqui. Eu vou mandar para o tio. Está vendo esse negócio aqui? Posso botar atrás uma foto aqui, ó. Deixa eu pegar. É esse esfumaçado aqui, ó. Eu pego ele. Você só precisa dele. Precisa mais nada na vida. No Canva. Você só pega ele. Ele já é o esfumaçado com fundo transparente, entendeu? Aí eu pego aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se eu quiser esfumaçar a parte de baixo. Aí eu só fiz virar e ele virou o esfumaçado de cima. Ou se eu quiser botar aqui bem embaixo, aqui. Só para esfumaçar, só um pouquinho e puxo aqui em cima. Pode ser também, ó. Está vendo? Vou puxando aqui em cima mais. E ele vai fazendo. Opa. Está vendo? Esfumacei. Deixei coisado. E aqui. Esse aqui eu também não sabia. Meu Deus. Esse aqui foi o poder da vida para fazer. Da vida, da vida toda. Então, aqui, ó. Dá para fazer isso aqui perfeitamente. Deixa eu ver só o nome dele. É camada 3 copiar. Deixa eu te mandar lá no grupo do Telegram. Vou mandar para vocês. Camada 3 copiar. Camada 3 copiar. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Meus downloads. Aí eu vou mandar com o arquivo lá. Certo? Manda o link do Evernote também. Vou mandar agora também. Ó, camada 3 copiar. Depois eu quero o começo da aula. Tá. Camada 3. Eu vou colocar o começo da aula. Essas foram duas aulas hoje. A gente já deu duas aulas. A Priscila está virada no giraia aqui hoje. Né, Pri? Ai. Cadê? Camada 3. Camada 3 copiar. Cadê ela? Abre, só. Camada 3 copiar. Tá em download. Abrir. Cadê ela? Jesus. Camada 3 copiar. Camada. Aqui, achei. Mandar no grupo do Telegram. Eu vou mandar como arquivo, tá? Porque se eu mandar como foto, ele fica com fundo branco. Como arquivo, você já consegue subir no seu campo perfeitamente, tá? Aqui, ó. Vou te mandar. Vou mandar também do Evernote. O que mais que eu tenho que mandar para vocês? Aulas poderosas hoje. Estou energizada. Não é, minha? Também estou. Estou virada no giraia. Deixa eu mandar um negócio para vocês aqui. Vou finalizar a aula. Para quem está no YouTube, seja muito bem-vindo. Aqui, minhas redes sociais, para você que está no YouTube, para que você possa conhecer mais o meu trabalho, entender melhor, monetizar, ganhar dinheiro, ter vendas imediatas. Eu sou Gleiciane Gomes, especialista em vendas e vou ter o maior prazer do mundo em contribuir com a minha energia, em servir você com a minha energia. Então, segue lá o meu Instagram, as minhas redes sociais que estão tudo descrito aqui. O link do Evernote vai estar tudo aqui. E o e-book também que vai estar aqui embaixo. Beijão. O que você vai plantar no coração do seu filho? A semente você vai plantar de empreendedorismo, do poder fazer as coisas, do se sentir útil. Ele pode escrever um livro. Vocês podem escrever juntos um e-book. Tem essa amiga que ela escreveu um e-book. É a coisa mais linda. Ela pediu para uma amiga depois desenhar umas coisas que ela pensou. E ela reescreveu as histórias do sapo não lava o pé. Aí ela reescreveu o sapo lava o pé sim. Tipo, alguma coisa assim. Ela fez tudo que era negativo. Aí ela colocou, tipo assim, o sapo é sujo, lava o pé. Aí ela colocou tudo motivacional, sabe? O sapo lava o pé. Se ele quiser, ele lava o pé mesmo. Aí começa a contar a história com os filhos. Ela tem três filhos. E nisso ela lançou umas três edições de livro. Quer dizer, quais são as sementes que você vai lançar? No coração dos seus clientes. No coração do seu filho. No coração da sua família, da sua mãe, do seu pai, das pessoas que você ama. No coração dos seus amigos, quando você vai chamar eles para poder contribuir para fazer um e-book junto com você. No coração de pessoas que, enfim. É igual o Túlio, ele passou por um processo de aceitação. Que é Túlio? Meu filho. Do cabelo dele. E hoje ele tem um cabelo que ele faz propaganda para mim. Então eu posso fazer um e-book desses, o passo a passo da aceitação dele também. Como eu fiz para que ele ajudasse ele nessa aceitação. Tope. Vamos embora para a gente executar, né? Bora. Para mim foi a mesma coisa. Eu fiz os vídeos no sábado e a vez eu saí ontem. E vocês fizeram o vídeo no domingo, tiraram 10 minutinhos para mandar os vídeos. É 10 minutos, gente. Para plantar. É 10 minutos. Às vezes você passa o dia todo fazendo coisa, correndo atrás, feito doido para vender. Aí você faz 10 minutos de vídeo. 30 segundos de vídeo para cada pessoa, chamando a pessoa pelo nome. E aí o poder vem, olha. E você não está sofrendo. Entendeu? Bem mesmo. Então, planta 10, planta 20, planta 30 se for preciso. Porque você sabe que vai ser, assim, recorrente. E tem gente que você mandou sábado e que ainda vai comprar no final, na semana. Tem gente que você copia assim, ó. Depois vira uma bola de neve, vocês não estão entendendo. A Priscila já teve aí o resultado dela. E quem entrou no grupo, só saiu uma pessoa. Eu estou com 25 cacheadas no grupo. 25. E não querem sair. Não querem sair de jeito nenhum. Já estão lá pedindo dicas. E eu posso lançar meu e-book para esse grupo, né? Vender. Já tem já minha comunidade. Se você vender por 30 reais, você vai ter por... Vamos botar que a metade compra. 10 pessoas compram de 25. Você tem 300 reais. Líquido sem estoque. Sem estoque, sem nada. Sem, né? Só conhecimento. Vamos fazer uma coisa bacana. Com certeza. E quando as pessoas pagam pelo conhecimento, eles dão mais valor. E aí eu compro o produto. Ela compra o produto. Com certeza. Porque quando ela tem o conhecimento, ela tem a consciência. Na consciência, você... No e-book, você tem que fazer intencional. Ela com consciência, ela não compra... Ela sem consciência, ela não compraria o seu produto. Mas ela consciente, agora ela compra. Ela pagou e vai ler, olha. Vai pagar pra lei. Vai pagar pra lei. Pra ter consciência. Automaticamente, ela diz assim. Preciso comprar esse produto. Preciso, gente. Com certeza. Você pode dar um dono assim. Ó, compra o e-book. E ainda ganha uma aula. Exclusiva. Somente pra quem compra o e-book. Vai ter um link lá no final. Um vídeo no YouTube não listado. Que as pessoas não veem. E aí você coloca lá. Essa aula é exclusiva. Aí você dá aula. Tipo, um passo a passo. Pode ser uma aula de 20, 30 minutos. Trazendo mais consciência, tua energia, tua simpatia no vídeo. E aí somente pra quem comprar o e-book vai conseguir ter acesso à aula. E aí vai trazer um nível de consciência. Aí tipo, vai ter um estado de consciência muito melhor. Se a pessoa não comprar, ela já se ajudou e te ajudou também. Porque você, ela financeiramente, ela te ajudou. E você ajudou ela. Se ela não comprar um produto, se ela comprar outro produto, não tem problema. Porque a intenção não é vender o teu produto. Mas é trazer ela no estado de consciência. E com o estado de consciência mais elevado, automaticamente ela pode vir a comprar. Você aumenta a sua probabilidade de compra. De negócios. Então você aumenta isso. É o meu caso no YouTube. Meu YouTube tá bombando. Como teve essa situação no YouTube, foi o que eu fiz. Assim, rapaz, eu vou voltar o programa de 90 dias no YouTube. Por isso que eu voltei. Tô voltando hoje. 90 dias. Eu passei quase 15 dias sem fazer YouTube. Porque tinha acabado o desafio, né? Tipo, ai, graças a Deus que acabou esse desafio. Porque, tipo, né? Tinha que fazer todo dia postagem. Tinha que programar e tudo mais. Graças a Deus tinha acabado. Gente, mas o poder foi tão grande. O que aconteceu de avalanche depois dos 90 dias do YouTube foi surreal. Eu disse, não, tenho que voltar. Porque o poder é a semeadura. Plantação de longo prazo. É a história daquela planta. Aquela que você colhe em três meses é a do Instagram. E aquela que você colhe, só que vale muito dinheiro. Aqueles pinheiros que valem milhares de reais. Que a pessoa passa 18 anos. Tem coisas que você assiste. O YouTube é quase isso. Você vai colhendo com três meses, seis meses, um ano. A Patrícia bombou com o vídeo do YouTube. Ela publicou um DIY, né? Esse negócio de uma customização. E ela bombou o vídeo. Ela tem um vídeo que tem um milhão de coisas. Então, é um vídeo. Você só precisa ser conhecido por um vídeo. Entendeu? É um vídeo que vai bombar. Só que até você encontrar esse tesouro, você gravar um monte que você acha ruim. E publica, e publica, e publica. E um dia vai vir um tesouro do vídeo. Vai acontecer aquele vídeo que vai, tipo assim, é isso. Aí você vai desenrolando. Vai aprendendo. Vai, enfim, estudando. É fase, né? Você vai passando pela fase. Fechou? Beijo pra vocês. Oito e três. Vou tomar meu café. Cheiro. E tarefa, viu? Tarefa. Vão logo tomar um banho. Porque senão, minha filha, se não tomar um banho, é dormir. Certeza. Tomar um banho. Olha lá a minha agenda. Primeira coisa lá. Tomar um banho de água natural. Hoje eu nem tomei, mas eu lavei logo a cara gelada. Eu tava morrendo pra isso. Porque eu já acordei muito em cima. Eu tinha dormido três e meia da manhã. Não era pra ter dormido tão tarde. Mas, como eu dormi tão tarde e tudo mais. Mas o certo mesmo é aquele banho gelado. Um banho frio. Não é nem gelado, porque não é com gelo, né? Mas é um banho frio pra dar aquela despertada massa. Manda o link da aula, certo? Eu vou subir a aula, Elisa. E mando o link da aula. E já mandei o link do Evernote. Beijo. Tchau. Meu sanduíche de saladinha. Tchau, 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 tchau. Beijo. Oito horas da noite eu estarei aqui de novo. Tchau. Eu quero ver os resultados, hein? Do dia. Produtivo e abençoado. Tchau.